20 de dezembro Com amor eterno eu te amei Jeremias 31, 3 Às vezes o Senhor Jesus diz à sua igreja seus pensamentos amorosos. R. Erskine disse Ele não acha suficiente revelar seus pensamentos de amor em sua ausência, mas em sua presença ele diz Tu és toda formosa, querida minha. É verdade que este não é seu método costumeiro. Ele é sábio e percebe quando silenciar a notificação de amor e quando expô-la. Há horas em que ele não fará segredo disto. Horas em que colocará este fato de forma incontestável na alma de seu povo. O Espírito Santo frequentemente se agrada em testemunhar ao nosso Espírito o amor de Jesus. O Espírito Santo toma as coisas de Cristo e as revela para nós. Não ouvimos nenhuma voz do céu, não temos nenhuma visão à noite, mas temos um testemunho mais seguro do que qualquer destas coisas. Se um anjo viesse do céu e falasse ao crente em particular sobre o amor do Salvador para com ele, a evidência não seria nem um pouco mais satisfatória do que a evidência produzida no coração pelo Espírito Santo. Pergunte aos membros do povo do Senhor que têm vivido bem próximo das portas do céu, e eles lhe dirão que tiveram ocasiões em que o amor de Cristo por eles foi algo tão claro e seguro que não puderam mais duvidar desse amor, assim como não podiam duvidar da existência deles mesmos. Sim, amado irmão, você e eu temos desfrutado de tempos de refrigério por conta da presença do Senhor. Em tais ocasiões nossa fé tem subido aos mais elevados níveis de certeza. Temos achado confiança para reclinar nossa cabeça no seio de nosso Senhor, tal como o fez o apóstolo João quando o Senhor esteve neste mundo, não questionando de modo algum as afeições dele para conosco. Não, nem ao menos temos sido induzidos a fazer a tenebrosa pergunta, Senhor, sou eu quem te trairá? Este pensamento foi afastado de nós. O Senhor Jesus aniquilou as nossas dúvidas por nos permitir profunda intimidade com Ele. O amor dEle tem sido para a nossa alma mais doce do que o mel.